Fala galera, como é que vocês estão, tudo beleza? Bastem, Putnaya trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez o vídeo é de UFL, jogo da empresa Strike, esse que está com o lançamento previsto para novembro na sua versão antecipada e em dezembro para sua versão global, beleza? Então vou deixar como sempre aí, vocês sabem, um vídeo rolando aí do jogo, da gameplay e vou conversar com vocês, e o vídeo de hoje é a minha experiência como um cara que testou o jogo do início ao fim, do início até as últimas versões. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte, vamos lá. Cara, eu fico muito feliz, mano, de ter sido uma das pessoas que tem sido acionada desde o início pela Strikers, né, pra estar junto com eles testando o jogo, né, testando o jogo, todas as atualizações e o que eu posso falar é que eu vi o jogo sair de uma coisa um tanto quanto primitiva pra uma coisa, por um jogo, um jogo, uma acepção da palavra, um jogo de qualidade. Então assim, é notório que uma das coisas que a Strikers sempre se preocupou foi em analisar o feedback. Então várias vezes eu dei meus feedbacks no grupo, no Discord, eu comecei com eles mandando mensagens, dados, informações, e hoje o jogo ele encontra-se em pré-lançamento praticamente e você vê toda a evolução do que a gente pedia, a gente solicitava e a questão deles ouvirem muita gente por exemplo, questão da marcação, uma defesa mais manual, a questão do jogo ele ser baseado mais na qualidade de posse de bola e não ser um jogo com questão de o jogador com mais pace ele é melhor do que os outros e o jogador com mais skills ele tá muito acima dos outros, não ser um jogo onde muitas skills façam a diferença e aí, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro pra vocês é que é muito legal você ser recompensado por aquilo que você faz e eu, no EFL, eu sempre fui um cara que desde o início, quando eu vi aquele trailer na Gamescom de um novo jogo de futebol virtual cara, eu acreditei e até comentei, cara, se eles fizeram uma coisa boa a gente vai ter uma ótima terceira opção e a cada dia que passa eu tenho a certeza de que eles vêm com um produto de qualidade eles vêm com coisas boas e assim, o principal, eles vêm ouvindo a comunidade e aí, vem também a questão deles entenderem que o Brasil é um... o Brasil, como vocês viram na entrevista com o Alexandre Coceza que é um dos responsáveis pela... agora é o responsável pelo community manager do Brasil de postais e tudo e entrar em contato com eles de que, cara, a gente teve uma porcentagem imensa no jogo muita gente, muito brasileiro jogou e isso por quê? Porque o jogo chegou apenas para a nova geração então, se esse jogo chega para a antiga geração vocês iriam ver o absurdo que seria o tanto de gente jogando, né? o tanto de gente que estaria jogando então, uma das coisas que eu acho essenciais nesse jogo é justamente a gente ter essa facilidade de muitas pessoas entrarem no jogo só um minuto aqui, galera as pessoas entrarem no jogo e jogarem, curtirem, aproveitarem eu hoje, eu considero que a gente... a gente está numa evolução absurda absurda do jogo e aí, eu vou... por exemplo, a galera do Supertest, a Stryker já falou que vai recompensar com algum presente, algum uniforme, alguma coisa a galera que testou o jogo e eu acho que isso é uma atitude perfeita da Strykers por quê? porque é a atitude que mostra que a empresa, ela vai... ela valoriza aquele cara que testou e eu acho muito legal se fosse um uniforme se fosse... como se é uma chuteira, alguma coisa um escudo mostrando porque a gente vai deixar no nosso spoiler mostrando que a gente testou esse jogo e eles deram várias possibilidades e várias oportunidades pra galera testar o jogo se inscrever e tudo então, assim, passou pelo... pelo Playstation... começou no Playstation 5 no início do ano de 2024 depois foi para o Xbox e daqui uns... acho que daqui a alguns... pouco tempo vai ter já pro PC já vai ser as primeiras pessoas chamadas pra testar no PC então, cara, pra mim é... primeiro, é uma honra muito grande ter sido chamado pra fazer parte segundo, é... conheci várias pessoas, né... testes, né... e tudo e várias partidas legais, interessantes e percebi como o jogo tá melhorando e o principal, galera é... eu sempre vim aqui eu ficava, tipo assim, com aquela... hum... de querer contar pra vocês mas eu não podia porque tinha um pedido deles de que a gente não falasse nada não... não chegasse, tipo assim ah... contasse não fizesse live não criasse conteúdo apenas quando fosse liberado então, pra mim, hoje é... eu fico muito... muito feliz, cara de... ver que muitos de vocês vieram vieram aqui nas lives vieram nos os vídeos perguntar e tal me trataram como a principal fonte às vezes de resposta pra vocês no próprio cast da Pestubers várias e várias vezes mano vocês perguntavam do EFL pra mim então, isso pra mim é um sinônimo de honra é um sinônimo, tipo assim de um legado que eu tenho que eu vou carregar e é de trazer o melhor pra vocês eu sei que eu não sou o melhor streamer do mundo eu sei que eu não sou o melhor criador de conteúdo do mundo mas eu me esforço pra trazer o melhor possível e aí, galera é... quando o jogo for lançado galera eu espero muito é... que a nossa comunidade cresça que as pessoas que aqui estão é... entendam que a gente é o melhor do jogo que as pessoas é... gostem do jogo e principalmente, cara consumam porque uma das principais coisas que um jogo tem é essa questão do consumo e aí eu deixo desde já é... um pedido pra vocês que quando tiverem dúvida me perguntem o canal aqui vai ter é... como é que eu posso falar a gente vai ter muita, muita coisa diferente aqui a gente vai trazer tutoriais vai trazer dicas vai trazer é... informações a gente vai fazer muita coisa aqui então desde já caso você esteja vendo esse vídeo até agora deixa o like inscreva-se no canal que vai ter muita coisa muita coisa a história tá começando o EFL tá começando e aí vamos fazer história juntos lembrando que tipo assim a gente eu talvez vá ter dois times né galera minha ideia é ter o o primeiro que é o pato de galoche vai ser meu time onde vai ter até o time botar uma graninha pra rodar nas boxes parará e vai ter um time gratuito que eu ainda vou definir o nome vai ser feito em live então galera no mais é isso queria agradecer todos vocês pelo carinho pela moral pela atenção e é isso galera vamos pra cima trikers tamo junto o EFL bora pra cima beleza até a próxima valeu fui